A Caixa Econômica Federal começou a liberar o abono salarial para os trabalhadores nascidos entre julho e novembro. A Tati Simo tem mais informações. Os trabalhadores com carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal já podem receber o abono salarial 2020 e 2021 sem a necessidade de vir até uma agência. Desde esta terça-feira, o banco está depositando o benefício do Programa de Integração Social, o PIS, na conta da Poupança Social Digital. As contas foram abertas de forma gratuita pela Caixa sem a necessidade de apresentação de documentos. O pagamento pela Poupança Digital foi autorizado pela Lei 14.075 de 2020, sancionada no fim de outubro e que autoriza permanentemente o pagamento de diversos benefícios sociais e trabalhistas por meio eletrônico. O trabalhador poderá movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos bancários, por exemplo. O aplicativo também permite até três transferências gratuitas por mês para qualquer conta bancária. Nesta semana, só os trabalhadores nascidos de julho a novembro recebem o abono salarial. O pagamento para os demais meses de nascimento será escalonado até março do ano que vem. Nós preparamos uma arte que explica com detalhes o calendário de benefícios. Vamos acompanhar juntos? Para quem nasceu nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, o pagamento foi liberado ontem, dia 8. No dia 15 deste mês, o benefício estará disponível para os nascidos em dezembro. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro irão receber em 19 de janeiro. Nascidos em março e abril recebem em 11 de fevereiro. E no dia 17 de março, o PIS será liberado para os nascidos em maio e junho. Bom, então está aí e lembrando que tem direito ao benefício os empregados formais que receberam até dois salários mínimos na média em 2019, que estejam cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, com pelo menos 30 dias trabalhados no ano passado. E também informado corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Recebem o abono salarial pela Caixa Econômica os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. Trabalhadores do setor público estão inscritos no PASEP e recebem o benefício pelo Banco do Brasil.